Fala galera, sejam bem-vindos ao canal de games oficial da Warner aqui no Brasil. Eu sou Mauro Monezzi e aproveitando que o carnaval já está aí, vamos jogar Fortnite junto com o meu amigo GD Gameplay. A gente vai fazer uma missão muito boa, que é o seguinte, toda pessoa que a gente matar no jogo, a gente vai até onde ela morreu e vai dançar. Carnaval, a gente quer curtir. Carnaval é isso mesmo. E é o seguinte, já jogou um pouco, a gente ficou em 39º, jogando como duplas, depois chegou em 6º e agora a nossa missão, além disso de dançar em cima das pessoas que a gente matar, a gente quer chegar em 1º. Será que a gente consegue chegar em 1º? Vamos lá, hein? Então ó, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Vamos nessa. Primeiro colocado! Vamos lá, vou pular aqui, hein? Vamos lá, vamos lá. Eu tô agora com uma skin muito legal, tô com asas aqui, porque é esse momento que eu tava esperando. O momento que eu caio, eu flutuo aqui, ó, tô curtindo. Cara, vou te falar. Acho que daqui a pouco o Mauro vai dar uns gritos aí. Não faço isso não, cara. Sabe por quê? Porque tem gente aqui. Porque tem gente aí. Não sei, eu tô sentindo, sabe aquele pressentimento? Sexto sentido? Pois é. Aquele negócio lá, eu vejo gente morta? Aqui não, eu vejo gente viva. Tá ali, ó. Ai! Nossa, peguei. Vamos lá, vamos dançar nele, rápido. Ai, ai, para aí. Eita, atiraram em mim. Onde que eu tô atirando? Meu Deus. Cuidado, cuidado, sai daí. Atrás você, atrás você. Cadê? Meu Deus. Não, meu Deus. Não. Meu Deus. Vai, GD. Vai, GD. Opa, opa, opa. Com certeza. Opa, opa, opa. Opa. Isso aí, GD. Ai, meu Deus, deixa eu te reviver. Mata ele logo, mata ele logo. Eu não sei se eu revive você. Ah, calma aí. Acabei com ele. Pronto, me revive agora. Tô te revendo aí. Me ajuda. Então, você viu que eu tive um sexto sentido certo. Tem outro cara aqui. Ai, meu Deus, eu cancelei sem querer. Ai, meu Deus, vamos esconder, vamos esconder. Eu percebi, cara. Não, calma aí, calma aí. Ele tá vindo, ele tá vindo. Ele tá vindo, ele tá vindo. Peguei. Aê, dança lá, dança lá. Mas você vai morrer, cara. Cara, o que é a morte perto de uma dança? Nossa, mas se você quiser aquela música lá do explosão, te acabou. Meu Deus. Nossa, que susto que eu tomei. Ah, peguei, peguei, peguei. E eu já vi outro lá. Ai, meu Deus. Nossa. Pronto, pronto, vem. Nossa, essa foi por duas, hein. O cara tá ali, ó. Caramba, eu tô vendo ali, ele não tá me vendo. Nossa, opa. Cadê? Ah, ele tá ali em cima. Putz, eles já estavam lutando ali, ó. Achei outro aqui também. Quase que me pegou. Será que eu consigo acertar nele aqui de sniper? Puxa, acho que esse cara aqui tá de sniper comigo, mano. Esse aqui. Ah, contou. Ah. Nossa. Ai, porque eu fui recarregar. Uhul, acertei ele. Atira nele, atira nele que não morreu ainda não. Ai, 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 ai. Ai, consegui, consegui, consegui. Meu Deus, é você aqui? Vamos lá. Ai, meu Deus, que susto. Foi, te ajudei, cara. Caraca. Na moral, se a gente vencer isso aqui, a gente brincou com o perigo mesmo, hein, cara. É possível. Vou ficar vendo de longe. Vamos imaginar que a gente é alguma planta do Pantra vs. Zombies. Tô vendo aqui pelo sniper. Só pra ver se tem alguém por aqui. Nossa, que bom que eu peguei o sniper também. Eu peguei uma sniper no chão também. Vamos avançar mais um pouquinho? Opa, ai, ai. Eu vi tiro. Meu querido, meu querido Mauro. Voltou a ser Zé Moitinha? Eu sou o Zé Moitinha aqui. Cara, eu também. Eu voltei, cara. Porque eu quero chegar na primeira colocação, cara. Falta cinco, hein. Falta cinco pessoas. São cinco pessoas ou cinco dublas? Cinco pessoas, né? Ai. Opa. Quase que eu acertei o tiro lá do de um. Comem aí, comem aí. Vai lá, vai lá. Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? Tira o shield de um, ó lá. Tá aqui no SE-136 ali, ó. Tão construindo ali um hotel cinco estrelas ali, já. 136? Ó lá, tá aqui, ó. Eita, cadê eles? Já construíram, já. Ah. Tô Zé Moitinha, tô Zé Moitinha. Opa, ali, ali. Lá longe, ali. Vai, 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 vai. Ah, tá ali, ó. Tá no... 109. Acertei. Nossa, moleque, o tiro que eu dei você não tá ligado. Você não tá ligado o tiro que foi. Você não tá ligado. Vamos dançar! Vai lá pra dançar na vida real, Tamião. Eu tô dançando aqui pelo ano. Meu Deus, eu tô dançando. Eu não consigo dançar aí mais. Tô dançando aqui. É, não. Porque, nossa, o tiro que eu dei, moleque. Bom, conseguimos chegar em primeiro lugar no Fortnite. Eu e o GD, foi incrível. Obrigado, GD. Foi muito legal você fazer parte disso. Olha só, gente. Se você curte carnaval ou não curte carnaval, quer sair na rua, brincar nos bloquinhos, ou quer jogar videogame, joga o Fortnite. Vai lá, dança no Fortnite. Faz essa missão que a gente fez agora. Vai no Fortnite, mata a galera e dança. Ó, ritmo carnaval. Então, ó, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e vai no canal do GD que tem conteúdos muito legais lá, beleza? Muito obrigado. Tchau!